Salve, salve rapaziada! Aqui é o Ney da Radiadores Mariotti. Eu vou passar a dica aí para os amigos que me acompanham. Como fazer curva em tubo de alumínio, tubo de cobre, tubo de metal. Desde que seja tubinho fino assim, né? Em tubo muito grosso eu nunca tentei, mas acredito eu que não dá certo. Com a espessura muito grande. Qual que vai ser o procedimento aqui? É um tubinho de alumínio, certo? Eu vou encher ele de estanho. Eu até amassei aqui, se os amigos repararem, eu amassei propositamente aqui. O estanho não descer para baixo. Então eu vou encher ele de estanho, vou esperar o estanho esfriar. Aí eu posso trabalhar com esse tubo da maneira que eu quiser aí. Posso dobrar ele para um lado, para o outro. Fazer curva bem fechada assim. E ele não vai amassar, não vai obstruir. Depois só dou esquentadinha, o estanho sai, show de bola. É uma dica bem simples aí, mas acredito que vai ajudar alguém. Vamos lá? Eu vou prender ele aqui. Aí eu vou pegar uma barrinha de estanho, vou dar esquentadinha no tubo. Lembrando de usar óculos, porque a hora que você está enchendo estanho, pode ser que espirre estanho para cima. Então todo cuidado do mundo. Use óculos, se proteja aí. Não só a pessoa que está fazendo o serviço, mas também a pessoa que está do lado ali acompanhando, ou até mesmo trabalhando no próximo. Sempre cuidar, sempre usar EPI, meus amigos. Ó, e vai enchendo estanho. Ó, nota que eu coloco o estanho e daí eu desço o fogo até lá embaixo. Para quê? Para ter certeza que o estanho desceu para baixo. Debolou logo. Acabei esquentando demais, rapaziada. Não é sem problema. Não acontece. Aqui no caso a morsa, ela está roubando a temperatura do alumínio, sabe? Ó, agora encheu. Eu vou dar uma esfriadinha com o próprio gás aqui. Eu apago o fogo, com o próprio gás, dou uma assopradinha aqui. Ou coloco oxigênio. Oxigênio é melhor, né? Que não tem risco. Vou tirar meu óculos. Agora vamos esfriar esse bicho aqui, meus queridos. Ó, agora essa barra ficou maciça. Ela vai me permitir trabalhar, entortar ela, fazer o que eu quiser. Vamos lá. Vamos lá. Olha, clareira, chama aqui em cima. Olha, olha. Está vendo? Dá para dobrar mais ainda. Ela vai me permitir entortar bastante ela. Deixa eu pôr uma chave aqui. Para eu usar a própria chave como... Como uma base aí para poder entortar. Olha aí, meus parceiros. Ele curvou bem curvado, está vendo? E não obstruiu, não amassou. Agora é só esquentar, derreteu o estanho. Deixa eu pôr meu óculos de novo. Lembrando aí, proteção em primeiro lugar, meus parceiros. Principalmente nesse momento. Até eu vou fazer na água aqui, que é mais seguro. Porque o estanho, ele espirra, né? A hora que ele estiver derretido aqui, que ele bater em uma superfície sólida, ele vai espirrar para tudo quanto é lado. Então, é perigoso até você se queimar. Então, vamos tomar os devidos cuidados aí. Ó, na água já não tem perigo. Ele vai cair, vai fundar e já era. Aí, meus parceiros. Agora eu cerro aqui. Cerro aqui. Eu tenho uma curva de alumínio aí. Sem ter amassado, sem nada. Beleza? Fica a dica aí. Neida Radiadores Mariotti, Curitiba, Paraná. Abraço a todos.